Opa, vamos lá então com mais uma rodada aqui, sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aí no canal Deixa aquele like pra fortalecer, se curtir, se inscreve aí, vamos nessa cara, já vamos dar aquela ruxada aqui pelo lado Tem uns caras que vem pra... isso cara, teammate eficiente, mano, já começou matando um, não quer dizer nada, mas O cara já fez alguma coisa, esse aqui já... Mano, acabou munição, tá ligado? Toma Como que eu matei, eu não sei, acho que foi na... no no scope aí, ó, acabou munição da SMG Toma tiro de sniper, aleatoriamente mesmo, esse sniper aí tem um fire rate bem alto, mas o dano bem reduzido Deixa eu dar um ligo aqui Onde será que os caras foram, não sei de correr pra cá, ah, o brother já tomou tiro Pra vir pra cá eu prefiro usar essa daqui Ixi, que pena que o brother morreu Vamos jogar aqui, ó O cara vai correr lá pra frente, eu vou correr também Você vai morrer O outro tinha... a outra ali, ó Ah, mano, eu achei que ele tinha entrado já, não deu essa aqui pra nós, hein Essa aqui não deu Ah, cara, eu achei que o cara tinha entrado, mano Ih, pistolinha, que ferra mesmo a parada toda Pior que é só a pistolinha, não tem nem secundária, tá ligado? Se acabar a bala da pistolinha Você que se ferre na pistolinha, ó Tá vendo? Acabou-se esse ferro Essa é a parada, boa, boa Deixa eu até carregar aqui de novo Ixi, empatou, o cara tá lá do outro lado, lá Vou jogar aqui dentro que ele vai entrar, que eu tô ligado Ah, mano, é da hora jogar isso aqui, velho Você joga assim na tática, o cara tá vindo, joga ali, mano Taca fogo no cara mesmo, velho Tá nem aí Aquele pre-fire maroto, só que com granada, né De novo a pistolinha Vamos subir por aqui de novo, eu vi um cara aqui embaixo Olha aí, boa Ele matou E o outro Onde é que o outro tá? Deixa eu ver aqui embaixo, rapidão Dá aquela checada O cara não tá aqui Ixi, o brother morreu Achei você Toma A distância, o que aconteceu? Acabou o controle Bateria do controle, será? O cara ficou paradinho lá, ó Eu matou meu amigo e ficou lá descansando Sei lá o que tá pensando na vida ali Hum, isso daqui é É É bruta Também tem um recuo bem alto Você já vai tomar Vou precisar recarregar, mano Só toma conta aí Ixi, morreu Ele tá onde? Qual é a minha secundária? Essa pistola... Ah, não é pistola nem nada Desert Eagle, cara Cadê esse cara, mano? Tá ali, ó Toma Passou correndo Na frente da Desert Eagle não, amigo Você passa correndo E dá sorte pra mim não te ver Tomou E essa arma tem um dano muito absurdo, cara Mesmo se ele tivesse 60 de vida Eu teria matado com um tiro só, eu acho Vamos ver se vai vir por aí de novo Dessa vez não É, o outro... Ah, isso aqui é chato demais Eu não sei nem que isso aí faz, mano É, tá lá em cima Essa aqui não vai dar pra gente, não Aparentemente, não Ah, eu achei você Mano Eu dei muito tiro nesse cara, velho Ah, nossa Ô, ele Ele me acertou muito menos, cara Vocês viram aí Vocês estão de prova nisso Isso aí foi estranho Talvez a maioria dos meus tiros Foram tiros rajados Por isso que não deu certo E essa vida aí? Pela metade O cara subiu Tomou um Por que que a nossa... Nossa vida tá destruída? Tomou dois Round win Cinco, né Próximo já é vitória Tamo nove barra dois Com essa arminha eu gosto, hein As SMGs aqui do game Como eu já falei Estão Maravilhosas, velho Cadê, cadê? Vamos ver Essa vez tá normal Pelo menos Um cara veio por aqui Deixa ele vir Eu vou jogar essa aqui agora Ele vai entrar por ali Ah, não Acho que esse daí Foi o que o cara matou, né Ele tá quase morto, brother Ele tá bem aí Jogar até isso aqui Ele entrou Ele entrou Ele vai subir Ele tá embaixo ali Decide aí, amigo O que que você vai fazer da vida Ah, você deve ficar aí embaixo Pra tomar chum Pra gente terminar aqui Dez barra dois Vitória monstra aí pra gente Show de bola Show de bola Vamos esperar aí a próxima partida Então pra gente Iniciar aí Beleza Speedball, então Vamos ver Que arma vai Vamos iniciar aqui Desartigo Hum Show de bola Show de bola Os caras vão nascer ali Tá dois barra dois Normalzinho Padrão Só vamos, velho Sem ninguém Que tá, né Vamos ver Vamos ver Alguém aqui Alguém pra cá Parece que esse cara Veio pelo outro lado Ah, meu brother Já começou Tomando um chumbo Cara Peguei um Mas Ai Eu ia jogar a granada E ia pra trás Porque se o cara Aparecesse Ele ia Ia tomar chumbo Levamos um, né Levamos um Não deu certo Mas Mas talvez Da próxima aí Vamos tentar agora O importante Aqui no começo É ver pra que lado Os caras foram Saca Tipo, ninguém veio pra cá Tem um cara aqui em cima Nossa Foi headshot, né Meu tiro não foi headshot Ele foi Boa Boa Levou um Agora falta Fui quase, cara Agora ele jogou bem Mas eu não Nossa Foi um só, mano Tadinho do cara Ele tá com a vida baixa, né Vamos ver Vamos vir por aqui Rapidinho Corre Vamos jogar esse Coquetel Molotov ali Ah, tem um cara aqui na frente Pegando Pre-fire Tomo você também, cara Agora sim Agora eu liguei o monitor Cara É que tava desligado Liguei o monitor Pegamos um ali já O outro veio correndo Já tomou chumbo, cara A arma até passou ali Pelo Pelo pescoço do cara Nada bugado Isso aqui vai vir pra nós também Presta atenção, ó Um cara veio pra cá Tô achando Deixa eu subir aqui Rapidinho Tem um cara ali Não tem Tomou Boa, mano Agora parece que o cara Brother aí Ligou o monitor também O brother do meu time O monitor ligado É outra história Né, velho Hum MK2 E de secundária Essa 12 Beleza O cara vai vir por aqui Que eu tô ligado Só que meus tiros Nunca acertam Onde deveriam, né E quando acerta Não mata Nossa Então você é desse Vai ficar jogando granada Cadê o outro? Tô com dois tiros, velho Ah, eu achei você Toma Toma, mano Show, time Show Dá uma raiva Quando os tiros de 12 Não mata com um tiro Mano, bate até aquele Desespero Mais forte Que eu não morri também Porque o cara me acertou Não sei de que Mas me acertou Olhando aqui Dando aquela checada Parece que os cara Ó, tem um aqui Acertei ele Mas não matou Ah, não deu tempo Cara Eu tentei virar a mira Tentei virar a mira É, essa aí Essa aí não deu pra gente Hein Isso aí foi eu Foi ele, né Porque eu morri primeiro Hum Essa aqui é outra Outra Granadeira Outra bazuca Não lembro essa aí não Deixa eu ver Vem por aqui Que foda Mete bala Cadê o outro Veio por aqui Já mete Oh, show de bola Cara Poder bipodar Assim nas gunfights Aumenta demais A eficiência Aí Diminui bastante O recuo Já vamos subir aqui De novo Aê O cara tá ali Já tomou Já tomou Cara Tomou 9 barra 3 Vamos ganhar essa aqui Mais um A gente leva Vamos levar Isso aqui Em brother Beleza Pra finalizar Então de De MP7 Que no caso é uma SMG Vamos tentar dar aquela roxada Então Acertei ele Mas não morreu Que lado que ele quer Que aparecer Ele não decidiu ainda Ah, não deu certo Se o brother não tivesse morrido ali E tivesse matado o cara Que daria Mas não deu certo Não, nessa aqui não é vai, hein Pra terminar aí com 10 kills, será? MP7 de novo Vamos rushar pro outro lado agora Tem um cara lá já Ele me acertou de pistola Eu acho Tem um cara ali Tamo aqui, ó Não deu de novo, mano Os caras empataram, velho Agora que eu vi E foi na granada que eu morri Achei que tinha sido na bala Os caras empataram Não, a gente não pode perder, não Que arma vai ser esse Final round aí Vai ser de 12 E pistola Beleza Então Vamos trocar aqui inicialmente Pra pistola Eita Que lag é esse Toma Levamos um É nossa, mano Uhul Show de bola Pra finalizar com estilo Com 11 kills aí Uma partida Meio disputada Pro final, hein Pra metade Pro final foi mais disputada Espero que vocês tenham gostado aí Do gameplay Se inscreve aí se for novo Beleza Comenta aí o que você achou E até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau 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 Tchau